Pessoal, presta atenção nesse comentário que ele vai fazer aqui na convenção, logo depois, quer dizer, claro que tem esse exemplo 4 aqui, né? Mas o exemplo 4 é bem tranquilo. Tudo bem, antes de falar da convenção, vamos falar do exemplo 4. Mas a convenção tem a ver com esse teorema 3 que a gente acabou de fazer no vídeo anterior. Mas como ele meteu o exemplo aí entre o teorema e a convenção, também não vamos pular. Vamos falar aqui desse exemplo 4 rapidamente. Mas ele não é difícil. O exemplo 4, ele está só falando de uma função escada, né? Função escada. Escada. Essa função escada, olha bem como é que ele fala aqui. Diz-se que f de a bem r é uma função escada quando existe uma partição do intervalo a b e a partição vai de t0 até tn, os números vão de 1 até n, tem 1 a menos número aqui do que ponto da partição, mas você vai entender por quê. Tais que f de x é ci, é um dos c's, quando o x está dentro de um intervalo da partição. Aí você vê porque tem 1 a menos c do que t, né? Porque se a partição tem n mais 1 pontos, ela gera n intervalos, né? Entre os pontos. E aí esses n intervalos correspondem aos valores c1 até cn que a função vai valer. Note que nada se diz sobre os valores exatamente nos pontos da partição, a função pode valer qualquer coisa. Então vamos fazer um gráfico aqui para ilustrar essa definição dele de função escada. A definição dele de função escada é mais ou menos assim, ó. Para facilitar, eu vou colocar tudo aqui do lado positivo, né? Então aqui seria o x. Aqui a função f que vai ser escada. Digamos que o intervalo a b está aqui, ó. A até b. E digamos que a sua partição... Digamos que a sua partição está aqui assim. Aqui é o t0, aí aqui t1, aí aqui t2, t3, aí aqui t4. Eles não precisam estar espaçados iguais, né? Igualmente espaçados. t1, t2, t3, t4 e t5. Então o que acontece? E aí a função vale aqueles valores c. Então, digamos assim, do t0 até o t1, a função está aqui assim. E pode ser bola aberta aqui, porque ele não falou quanto é que vale nos pontos da partição. Ele falou que inclusive não importa. Então aqui ela vale... Esse aqui seria o c1. C1. Depois no próximo intervalo, digamos que ela já vai aqui para cima. Então esse aqui seria o c2. C2 aqui. C2. Aí vamos dizer que nesse aqui, ele já pula aqui para baixo. Digamos aqui. Então aqui já seria o c3. Pode ir para o negativo também. De repente ela vem para cá. E vamos supor que aqui no último ela vale a zero. Pronto. Pronto. Aí aqui, né? Esse aqui você pode colocar a bola... Aqui já está fechada. Então deixa aberto aqui. Você pode colocar fechado aqui e aberto aqui. Pode colocar aberto aqui e fechado aqui. Nesse ponto aqui pode deixar aberto nos dois e colocar que ela vale num pontinho aqui para cima. Aí nos pontos... Mas isso aqui é mais ou menos a cara do que ele está falando ali, que é uma função escada. E o que ele quer dizer sobre essa função escada nesse exemplo 4? O que ele quer dizer é muito simples. Ele quer apenas dizer que segue-se do teorema 3 que acabamos de ver, que diz que... O que o teorema 3 que nós acabamos de ver diz? Que a gente pode pegar uma integral de uma função em todo o intervalo ab e quebrar em partes. Então integral de ab pode ser integral de a até c, depois de c até b. Você tem uma função escada que nem essa. O que você faz com a integral? Você quebra em partes. Então você vai ter uma primeira integral aqui, depois uma outra integral aqui, integral i1, integral i2, depois uma integral i3 aqui, e depois uma integral i4, depois uma integral i5. Você quebra em várias integrais. Qual vai ser a integral total da função? A soma delas. Então a integral de a até b, f de x dx dessa função escada, vai ser a somatória de i igual a 1. No caso aqui foi até 5. E em cada intervalo ela é constante. Tanto que ele fala aqui do exemplo 3. O exemplo 3 tinha feito a integral de função constante. Integral de função constante, cadê? Exemplo 3. Aqui, integral de função constante é igual a c vezes b menos a. Então ali é uma soma de funções constantes. Como você pode ver aqui. Então vai ser ci vezes ti menos ti menos 1. A integral total. Isso aqui vem do teorema que acabamos de ver. Teorema que acabamos de ver, que foi o teorema 3, mais exemplo 3. Resulta nesse negócio aqui. É só isso, o exemplo 4 é bem tranquilo. Agora, tem essa convenção aqui, que vale a pena a gente discutir um pouquinho antes de discutir o teorema 4. Deixa eu colocar em verde aqui para chamar a atenção. Convenção. São duas coisas que ele fala nessa convenção. Primeira coisa. Vamos chamar assim, item I. Ele diz o seguinte, olha só. Ele começa dizendo, né? A princípio, você falar que a integral de A até B, que a gente acabou de ver no teorema 3, integral de A até B é igual a integral de A até C, mais integral de C até B, isso aqui só faz sentido quando C está entre A e B. Porque, inclusive, a demonstração que a gente fez, o enunciado do teorema dizia que C estava entre A e B, e a demonstração que a gente fez usava esse fato aqui de que você tem uma partição P0, que tem o C lá dentro, entendeu? Então, esse C entre A e B, ele influenciou no enunciado e na demonstração do teorema. De modo que a fórmula está demonstrada, essa fórmula aqui está, mas ela está amarrada no C estar entre A e B. a fim de torná-la verdadeira, sejam quais forem os valores de A, B e C. Sejam quais forem, quer dizer, essa fórmula aqui pode ser verdadeira, mesmo que o C não esteja entre A e B. Mas para fazer isso, a gente precisa de duas convenções, que serão adotadas daqui por diante. Agora, veja, quando ele fala convenção, por que ele não colocou demonstração? Proposição. Proposição é um teoremia. Proposição, pá, 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 e demonstra. Colocou convenção. Ele quer evitar demonstração. Ele está colocando como uma convenção, é uma definição. Agora, como toda definição, ah, não tem demonstração, é arbitrário? Sim, mas não precisa ser um contrassenso também. É que nem aquela história do VGA. Você define lá em VGA, soma de vetores. Um vetor mais outro vetor, fecha o triângulo. É uma definição, não é um teorema. Ou como faz na física, que é equivalente, um vetor mais outro vetor, aí faz aqui o paralelogramo, puxa a diagonal, que é a mesma coisa que se fechasse o triângulo. Isso é uma definição. Na física chama a lei do paralelogramo de forças. Agora, por que é definido desse modo? É uma convenção. Se convencionou somar vetor assim. Essa é a adição de vetores. Mas por que se convencionou assim? É o jeito mais interessante de somar os vetores. Por quê? Porque é justamente como as forças se comportam na física. Certo? Se você tem um objeto, você puxa ele nessa direção e puxa ele nessa direção, observa-se empiricamente que ele se movimenta na direção da diagonal. Então, o cara aproveitou esse comportamento. Quem fez essa definição? Eu agora não sei quem foi. Talvez tenha sido Newton, não sei. Quem fez essa definição de soma de vetores procurou imitar, ter um bom senso e imitar o que já acontece com as forças na natureza. E só matematizou e formalizou matematicamente aquilo que ele já observava na natureza. Certo? Então, por que? Olha bem a convenção que ele faz aqui. Convenção. Primeira, integral de A até A, Fxdx igual a zero. Tudo bem, convencionou isso aqui, mas faz sentido? Para mim faz. Por quê? Porque a gente não está vendo que a integral tem a ver com área. Ela não está vindo dessas somas inferiores e superiores, que são somas de áreas de retângulozinho aqui. Tudo a ver com área, essas integrais. Então, uma área que vai de A até B. Então, se eu faço de A até A, eu não peguei área nenhuma. Ficou só um segmento de reta. Então, para mim faz todo sentido convencionar que uma integral de A até A seja zero. Mesmo que você não demonstre. Faz todo sentido. Tem bom senso nisso aqui. Então, integral de A até A, Fxdx é igual a zero. Outra convenção, número 2. Você dá um sinal. Se você vai de A até B ou de B até A. Você muda o sinal se você muda a direção que você andou. Faz sentido também para mim. Uma integral de A até B, ela é menos a integral de B até A. É a segunda convenção. Integral de A até B, Fxdx é igual a menos a integral de B até A. De B até A. Fxdx. Está lá. Ponto final. Ponto final. Está legal? Então, agora, com essas convenções, olha só o que ele diz. A igualdade a princípio, que a gente viu ali no Teorema 3, só é válida para quando o C está entre A e B. Afim de torná-la verdadeira, sejam quais forem o A, B e C, tendo isso aqui ou não, faremos duas convenções. Já falei quais são. Integral de A até A é zero. Integral de A até B é menos integral de B até A. Aceitas essas convenções, vale para toda função integrável F a igualdade a cima. Para toda função integrável F, independente de como é que estão A, B e C, vale essa igualdade. Vou falar, puxa, mas tem seis possibilidades a verificar. Claro que eu não vou fazer todas essas aqui. Vou pegar uma. Em cada caso, basta admitir a integrabilidade de F no intervalo maior. Então, o que ele quer dizer com o que agora vale sempre isso aqui? Vamos supor que, ao invés de você ter A, C e B, A menor que C e menor que B, você tivesse C menor que A menor que B. Supor C menor que A. A igualdade mexe com isso, mexe com a primeira convenção. Eu não vou nem me preocupar com a questão do igual. Vou só colocar menor. C menor que A, menor que B. Você vai falar, puxa, agora eu posso escrever isso aqui? Não. Do teorema 3, o que você pode escrever é isso aqui. Do teorema 3, que é o que vimos anteriormente, podemos escrever. Podemos escrever. O que o teorema 3 ensinou para a gente? A integral no intervalo maior, integral de C até B, que aqui no caso é maior, F de X, Dx, é igual a integral de C até A, integral de C até A, F de X, Dx, mais integral de A até B. Integral de A até B, F de X, Dx. Mas agora eu tenho essas convenções. Aí eu posso dizer o seguinte, olha, em primeiro lugar, isso aqui é equivalente, o meu objetivo é mostrar que vai valer essa aqui também. Essa aqui, tudo bem, eu já demonstrei o teorema 3, então eu já sei que vai valer a integral do maior é igual a essa parte 1 mais a parte 2. Mas será que essa fórmula do jeito que está escrito aqui também vai valer? Bom, aqui o AB, aqui o AB, quero isolar ele aqui na esquerda. Então o que eu vou fazer? Ou isolar ele de um lado da equação. Como ele já está aqui do lado direito, eu vou deixar ele do lado direito. Então eu vou dizer o seguinte, olha, isso aí é equivalente a escrever, vou passar esse aqui para o lado esquerdo, é equivalente a escrever integral de C até B, f de x dx, aí vem com menos essa aqui, menos integral de C até A, f de x dx, igual integral de A até B, f de x dx. f de x dx. Agora, essa integral de, que está com menos aqui, se eu tirar esse menos, eu inverto os limites de integração. Então vai ficar, vai ficar assim, vai ficar integral de C até B, f de x dx, mais integral de, em vez de ser de C até A, de A até C, f de x dx. E a convenção 2, igual a integral de A até B. Você concorda que já chegou naquele que está lá? Basta eu escrever da direita para a esquerda, reescrevendo, escreve primeiro esse aqui, integral de A até B, vou até botar em amarelo para destacar esse último, integral de A até B, que é esse aqui, f de x dx, igual, aí escreve primeiro esse aqui do lado de cá, A até C, f de x dx, mais esse último aqui, C até B, f de x dx. Então quer dizer, mesmo você partindo de uma situação agora, que é diferente da que tem no teorema 3, com as convenções, no caso a gente precisou, nesse caso, usar só A2, a gente chega naquela forma. Então é o que ele falou, aceitas essas convenções, vai valer sempre essa igualdade aqui, independente da posição do ACB. Bom, eu queria agora terminar a aula comentando esse teorema 4, e depois não vai dar tempo de fazer a demonstração, vai ficar para vocês, porque são cinco itens do teorema, aqui na aula não vai dar tempo, vocês podem, a gente pode fazer depois live por fora, para discutir a demonstração, sem problema nenhum, mas aqui na aula não vai dar tempo. Eu queria só comentar o enunciado dele, explicar o que ele está falando, depois o corolário, dar uma dica de como resolver, e essas observações finais importantes aqui. Então vale a pena a gente gravar um terceiro vídeo, falando aqui do teorema, e depois o corolário e observações finais, que no caso é o teorema 4, para fechar essa sessão 3. Então vamos lá. Então vamos lá.